Fala, meu povo! Estamos de volta com mais um vídeo aqui, junto com elas duas aqui nessa quarentena. Estamos juntos e misturados, vamos fazer mais uma música aqui. Hoje a música vai para o Arthur Fidelis. Grande Arthur Fidelis, ele pediu a música Nome Mais Lindo, do José Wellington. A música é bem tranquila, bem simples, tá? Eu vou passar aqui primeiro, como sempre, né? Primeiro os acordes, tá? O primeiro acorde é um Fá com Dó, né? Você pode também fazer um Fá com Bemol na quinta. Certo? Um Fá Bemol 5 com baixo em Dó também, certo? E o Dó, o segundo acorde seria um Dó. A mesma coisa, você pode fazer um Dó, só que você pode tirar esse dedo aqui e fazer um Dó com sétima maior. Não é verdade, Juju e Malu? É verdade. Vamos lá, menor. Dá tchau para a câmera lá, ó. Pode fazer um Lá menor aqui e o Sol. Dá tchau para a câmera, Juju. Nossa, que tchau, hein, filho? Ah, agora deu. É isso aí. Arthur Fidelis, os acordes são só esses quatro. Bem fácil, beleza? Então, Arthur Fidelis, a introdução aqui a gente tem um Fá com baixo em Dó, só que tem um Bemol na quinta. Então, o Bemol na quinta significa sem esse dedo aqui, ó. Ele pega a corda Si sem o dedo. E o Dó, a mesma coisa, sem o dedo aqui, ó. Sem o indicador na corda Si. Basicamente isso, beleza? E aí, quando começa a música, ele é praticamente a mesma coisa também, só que ele começa a colocar o indicador na corda Si. Na primeira casa da corda Si, que é a segunda corda, né? A gente fez enquanto você pode tirar também, assim, o dedo, ó. Jesus é o amor O amor que me encontrou Jesus é a canção A canção do meu coração Jesus é o amor Eu te amo Jesus Eu te amo Eu te amo Você vê que a música é praticamente só isso, né? Mas aí, quando a gente vai entrar pro refrão, ela tem uma mudançazinha nos dois últimos acordes, né? Esses mesmos Jesus Então fica Jesus Vai vir um nome menor, né? Eu te amo Eu te amo Não há nome enorme E sabe aquele amor Nome mais lindo E não há nome mais lindo E não há nome mais bonito E não há nome mais lindo E também vidro E não há nome mais belo Então, pessoal, voltando aqui ao vídeo, né? O solo é o seguinte, a mesma coisa que o refrão, o Arthur Fidelis. Enquanto ele estiver fazendo o solo, é o Fá com Dó, Lá menor, o Dó e o Sol. É basicamente isso, não tem muito o que fazer, beleza, Arthur Fidelis? Meu Deus do céu! É basicamente isso, não tem o que fazer, não tem pra onde correr. Música bem simples, quatro acordes. Espero ter ajudado você, Arthur Fidelis, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Que Deus te abençoe, tamo junto, misturado. E compartilha com seus amigos, curte esse vídeo, se inscreve no canal. E tamo junto, misturado. Beijo, fui, falou galera, é nóis! Uhul! Tchau, tchau!